Aí galera, beleza? Vou contar algo que tá acontecendo, vou tentar resolver da melhor maneira possível, né? Da maneira que eu sei. O que acontece aqui é o seguinte, ó, esses pintinhos, aqui é um pinteiro que tem três divisões, uma, duas, três. Esses aqui são seis pintinhos, né, que uma outra galinha chocou, eles são muito bonzinhos, bem, ó, tá vendo? Não tem medo, não quero que tenha medo de mim, porque os outros têm, sabe? Olha lá, ó, fazendo carinho nele, até dorme, tá vendo? Ó, ó, ó. Então são seis pintinhos, aqui tem água, tem ração pra crescimento, à noite eu ponho a galinha aqui, e eu não preciso ter a luz acesa, porque se eu não tiver a galinha, eu tenho que ter uma luz acesa a noite inteira. Então a galinha tá lá no pasto agora, pastando, e eles tão aqui. Quando for a noite, eu trago eles, a galinha, e ela dorme com eles e aquece eles. Assim, eu vou ter o contato, vou deixar o contato da mãe com os filhos durante a noite, e é um aquecimento natural. Beleza? Deu certo. Uma dica aí pra quem quer economizar força. Essa galinha, eu peguei ela de lá agora, por quê? Ela tá chocando, dois, quatro, seis, oito, dois, quatro, seis, oito, nove ovos. Só que desses nove ovos, ela quebrou um, eu fui lá, tinha um pintinho morto. Ou talvez por causa do frio, porque hoje, ó, tá um dia frio, um dia chuvoso. Onde ela tá lá, não chove, mas é o vento, né? Esse clima frio, tá vendo? As árvores lá na frente tão balançando. Tá um clima hoje pra ficar embaixo das cobertas. Então, o que aconteceu? A minha ideia é o seguinte, como eu não quero que ela quebra mais ovos, porque ela é uma galinha grande, ó. Uma galinha grande, então ela é pesada. Aí o que eu fiz, ó. Aqui, aqui era o ninho que ela tava, tá vendo? Tem ração, tem água. Aqui já tem um pintinho saindo, ó. Ó. Tem um pintinho aqui dentro, ó. Eu vou ver se de levemente eu quebro um pouquinho da casca. Pra ver se eu ajudo ele sair. Tá vendo? Tem um pintinho saindo aqui. E tem um aqui que ele já saiu, mas ele tava tão frio. Vou até tirar da direção da porta, onde bate vento. Aqui já não bate vento. O bom daqui que não bate vento. É, eu vou descobrir ele pra vocês verem. Quer ver? Eu enrolei ele no pano pra ele ficar mais aquecido. Eu tô com medo de pôr ali a galinha pisar nele. Quer ver? Calma aí. Aqui. Olha lá. Tá vivo. Tá respirando. Tá vendo? Ele se mexe, ó. Ele tá vivo. É que ele acabou de nascer. Acabou de sair do ovo. Olha a casquinha do ovo ali ainda aí, ó. Tá vendo? Só que tá muito frio. Então eu vou pôr ele assim, ó. Né? E... Vou dar uma viradinha aqui assim, ó. E pronto. Vou deixar ele aquecido. Bem de leve. Eu desde daqui uma hora eu venho dar uma olhada, sabe? Aí tem esse outro ovo aqui, ó. Que ele tá saindo, ó. Já, já... Isso aqui já é a placenta, já, ó. Tá vendo? Já é a placenta. Não pode puxar. Não pode puxar. Mas eu vou tentar... Vou tentar tirar... Vou tentar ajudar. Não tirar ele inteiro do ovo. Dá umas cutucadas na casquinha pra tipo quebrar, deixar a casquinha mais mole. Que é ela que vai estar cuidando dele. Apesar que depois que ele... Primeiro dia, segundo. Que ele já estiver saindo da casca. Eu ponho ele aqui junto com esses, ó. Porque esses aqui já comem, ó. Tá vendo? Tá comendo. Tá comendo. Tá vendo? Já come, já bebe. Nasceu no dia primeiro. Hoje acho que é dia cinco ou dia seis hoje. Tá vendo? Estão espertinhos. Eles comem, eles bebem. Não tem nem uma semana de vida. Então é isso. A minha ideia é conforme for nascer nos pintinhos. Eu vou colocando pra cá. Ah, outra coisa que eu fiz também. Tem um ovo ali que tá marcado o número. Aqui lá é o número seis. Seria hoje. Esse ovo eu peguei de uma galinha lá no... Lá no galinheiro. Por quê? Eu quero deixar só pra essa galinha chocando. Ela choca bem, entendeu? Ela deita, choca bem. Eu vou pôr comida com água aqui pra ela. Pra não deixar os ovos lá. Porque o lagarto já comeu ovo. E o cachorro, eu dou uma vacilada. Olha, eu esqueço. Às vezes eu dou uma vaciladinha. O cachorro escapa. O ninho acaba ficando perto dele. O cachorro vai lá e come tudo. Então aqui não vai ter problema. Porque aqui não tem cachorro. E aqui eles vão estar chocando. Aqui é quente. Tá vendo? Um lugar quente. Um lugar que se eu quiser vir de madrugada, dar uma olhadinha, acender a luz, eu vejo. É um lugar pra ela ficar chocando. Até ela chocar. Chocou tudo. Aí lógico que eu vou soltar ela. Beleza? Então, vou estar fazendo esse teste aqui. Quebrando um pouco esse ovo. E... Olha lá eles bebendo água. Tá vendo? Já se viram. Comendo. Comendo a ração pra crescimento. Come à vontade. Tem ração à vontade. E tem água à vontade. E é isso aí galera. Vamos ver agora que jeito que eu dou nisso aqui. Eu nunca fiz isso, né? Olha lá. Bebendo água. Eu nunca fiz isso. Mas vamos fazer agora. Então eu vou quebrar esse ovo aqui aos poucos. Eu acho que eu vou quebrar filmando. Vamos ver se dá certo. O pintinho tá aqui dentro. Aparentemente ele tá com uma certa dificuldade. Pra sair. Vamos ver o que que eu faço. Ou ele já tá morto, né? Não sei. Vamos ver o que que eu faço pra ajudar. Vou virar a câmera aqui. Deixa eu posicionar ela. Acho que tá bem posicionado também. Bom, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pause. E vou filmar a frontal. Ó. Tem que ter muito cuidado. Uma vez eu não sabia. Eu fui ajudar um pintinho a sair. Só que eu tirei muito a pele. E acabou prejudicando. Então ó. Tô tirando aqui essa casquinha. Isso aqui é uma pele. Eu vou tentar dar uma batidinha. Tá dura a casca. Nossa. Um ovo que é esse ovo aqui. Quando foi botado. É um ovo azul. Tentar pegar uma coisinha mais firme pra bater. Eu tô sem unha. Então eu só tô batendo a ponta do dedo. Vou bater assim. Ó. De leve, lógico. Ó. Tá quebrando. Bem de levinho. Só com o peso da faca. Tá vendo? Que a minha intenção é quebrar só a casca. Pra ele ter força pra sair. Pra ajudar, né? Tomara que eu não mate. Que deu. Talvez eu matei mesmo. Não sabia. Mas agora eu tô indo com cuidado. Se ele tiver vivo, ele vai viver. Pode ser que ele esteja morto também, né? Aqui dentro. Não sei. Hum. Ó. Que você vê. Não tem pintinho, ó. Tá gourado, ó. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Cadê? Ó. Não tem pintinho. Ele tá gourado. Certo? Se fosse pintinho, não tava com a gema amarela desse jeito, ó. Ó. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou tentar, eu vou pôr dentro de uma vasilhinha, né? Eu tenho aqui uma vasilhinha. Vamos ver. Ó. Gourado. Aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Não tinha pintinho. Ó. Ó. Joguei, joguei, joguei dentro da vasilha, tá vendo? O ovinho, cadê aqui, ó. Tá vazio. E, dentro. É, tá vendo? Tá gourado. Então, não tinha pintinho nenhum. Agora eu só passo... Agora eu só passo uma água nessa vasilha. Já era. Acontece. De... Não é todos que nascem, tá? Meu vizinho aqui, a galinha dele botou 13. Gourou 2. Nasceu 11. Então... E botou no meio do mato, hein? Então, quer dizer... Sair de gourar é normal. Não quer dizer que é problema da galinha. Ou problema de quem quer que seja. É normal. Não vingou. Pronto. Agora... Bom, pelo menos eu tô com a consciência tranquila que eu não matei ninguém, né? Agora é o seguinte. Eu vou... Eu vou colocar... Deixa eu focalizar melhor. Eu vou colocar o... Aquele pintinho que tá aquecido. Eu vou pôr ali. Vamos ver como que ela se comporta. Ela tá querendo chegar perto do ninho, ó. Ali ela, ó. Já parou de cantar. Tá vendo? Cantou agora que eu cheguei. Ela tá chegando. É que o ambiente... O ambiente é diferente, né? Não é lá no meio do mato, etc. Aqui é um ambiente que ela nunca veio. Mas... Ela vai se adaptar. Beleza? Aí, ó. Curte, dá um like, se inscreve no canal, chama os amigos e é nós no YouTube. Novas experiências.